É na onda do pirimbal que ela vai no pau Que ela vai no pau Ao som do pirimbal, joga a bunda, joga a chota Ao som do pirimbal, joga a bunda, joga a chota Vai gostosa, vai pula, pula na piroca Vai gostosa, pula, pula na piroca Ao som do pirimbal, joga a bunda, joga a chota Vai gostosa, vai pula, pula na piroca É na lanta do minibal, que ela vai no palco DJ Guina, porra! Tá ligado? DJ Guina É na lanta do minibal, que ela vai no palco Que ela vai no palco É na lanta do minibal, que ela vai no palco É na lanta do minibal, que ela vai no palco É na lanta do minibal, que ela vai no palco É na lanta do minibal, que ela vai no palco Pula, pula na piroca, vai gostosa, pula, pula na piroca, vai gostosa, pula, pula na piroca, ao som do pirimbal, joga a ponta, joga a chota, vai gostosa, vai pula, pula na piroca. Pula, pula na piroca, vai gostosa, 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 Música Fica ligado!